A viatura chega ao condomínio onde a criança se afogou numa piscina. Se afogou, se afogou lá embaixo, parece. A viatura deu o primeiro atendimento, conduziu pra lá, o helicóptero é tripulado com o médico e nós vamos lá pra dar mais suporte lá. Além dos bombeiros, uma ambulância particular segue para o local de socorro. A corrida é contra o tempo. Enquanto o helicóptero a aguarda, a criança recebe atendimento nesta outra viatura. Os pais estão desesperados. O menino de 3 anos e 10 meses recebe massagem no peito. Médicos e enfermeiros estão em torno do garoto. Todos se esforçam para salvar a vida dele. Os procedimentos de ressuscitação duram mais de 20 minutos. Um desfibrilador, aparelho para dar choques no coração, também é usado. Esforço máximo pela vida do menino, que está inconsciente. Até que vem o alívio. A pulsação da criança volta e a esperança da família. Esta mulher de roupão é médica. Ela foi chamada pelos vizinhos e deu os primeiros socorros ao menino. Estava com parada cardiorrespiratória. Na verdade, foi dado continuidade às manobras que a médica que estava no local já estava fazendo. E a preocupação secundária de um deslocamento bem rápido para atingir o tempo de resposta adequado. Agora, o garotinho é colocado na maca e é levado para o helicóptero que levanta voo em direção ao hospital João XXIII. Segundo os médicos, o estado de saúde de Theo é muito grave. Ele está internado na UTI do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele está internado na UTI do Hospital João XXI.